E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Sniper PSB e estamos aqui de novo com The Walking Dead, Instinto de Sobrevivência. É, nesse episódio já estamos aqui em Pemberton, Pemberton, alguma coisa do tipo. Vamos ver o que eu posso fazer? Vamos ao meu inventário, não tenho nada. Mas eu tenho arma de rifle, arma de pistola e gasolina. Beleza. Na faca, continua com esse cara. Vamos lá, né? Você está morrendo, rapaz. Vai embora. Eu acho que estou falando alguma coisa do tipo, eu não sei muito bem. Estou com dor nas costas, está virando jubi. Vou te matar depois. Então aqui, tem um carro de fumaça, está tudo escuro. Quando eu procuro alguma coisa, eu não acabei não prestando atenção, é... Procure o xerife. Vamos procurar o xerife na... Na departamento de polícia. Isso aí. E eu acho que ele vai estar aqui dentro, né? Eu espero que ele esteja aqui dentro. Que aí eu já... Menos trampo. Vamos abrir aqui. Banheiro, tem alguém. Alguém. Ninguém. Oba. Ainda bem. Deixa eu ver. Aqui tem uma pessoa morta. TV. Eu preciso de bebidas. Eu preciso de coisas para encher o meu sangue. E olha lá, o mapa sumiu, pessoal. Que sacanagem. Pô, aqui podia ter que ir na série, né? No hospital. Esse bacaninha. Ficar no hospitalzinho lá. Sem roupa. Só aquela roupinha safada de hospital. Com a bunda de fora. Correndo de zumbi. Poxa, é do nada, velho. Pelo amor de Deus. Eu quase tive farto agora. Mano, se eu for cardíaco, não joga esse jogo. Pelo amor de Deus. Nessa parte eu quase... Agora eu peidei, mano. Sem uma da... Oh, uma pistolinha bacana. Só não vou usar porque... Sabe, né? Chamar atenção aqui é lenda. Eu tinha uma outra porta? Tem. Tem uma porta do lado. Se for necessário, eu utilizo essa pistola. Se... Oh, eu achei o xerife. Tá morto. Tá bom. E se não conta? Eu acho que a missão é achar um cara vivo. Vamos procurar. Correr um pouquinho. Já ganhou uma conquista por só ficar correndo, né? Nada. Pronto. Só falta o xerife estar escondido. Aí sim, ó. Gasolinho. Agora sim. Já ajudou, já. Talvez você não seria o xerife. Tá. Esse aqui também parece ser igual a ele, pô. Aqui o sinalizador. O cabaço, né? Porra. Meu Deus, velho. Tá aqui o único sinalizador que eu tinha achado no jogo. Nossa. Que raiva agora. Eu tô de mim mesmo. Furadeira. Vou até ir embora. Mano. Não acredito que eu tá aqui o sinalizador. Mas o xerife tá escondido mesmo, hein? Ah, só falta dentro de uma cela. Foi móvel, você não é xerife. Ué. Que triste. Não se tá aqui dentro. Se tiver que eu abrir. O banheiro não, né? A gente nem dá pra abrir. Aqui. Também não dá pra abrir. Ah, bonitão. Tá bom. Você é uma medrosa. Você é uma bichinha medrosa. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos procurar um hotel e o quê? Deput? Uma puta. Tô zoando, tô zoando. É brincadeira. Não é pra procurar uma puta. É uma mulher da... É uma moça da vida. Faz isso aqui. Você pode saber. Garante que ele não vai atrás de mim. Provavelmente, eu acho que o hotel é aberto na frente. Provavelmente, eu acho que o hotel é aberto na frente. Que... E aí, agora, pessoal. Eu fico meio... Cismado. Essas gotas que tá escorrendo na minha câmera. Eu não sei se é o suor dele, que eu tô correndo muito com o cara. Ou se tá chovendo mesmo. Chovendo não parece que tá chovendo. Eu acho que é o suor, hein? Lá parou. Aí, quando eu corro, ele começa. Tá bom, toca. Ó, parou. Acho que é quando eu corro mesmo a suora, hein. Aí tem zumbi, hein. Ih, galera. Você quer ver eu ir pra onde tem saída? Ah, coitada. Nossa, feita a porra. O que você tem que botar? Esse daqui é o Sméagol, não é nem um zumbi, é o Sméagol. Do Senhor dos Anéis. Olé, agora sim, passei por todo mundo. Vou jogar a lanterna, né, pra ver se eu chamo menos atenção. Cheguei no motel. Cheguei... Andantes. Como diz no filme. Vai fechar a porta. Uhul. Fica de lá de fora aí, vai. Babaco. Enfim... Você vai, man. Tá, eu me assustei, velho Vocês tem que entender Tive que dar tiro Não tem nada aqui Ah, mano Foi mal Então, agora esse daí que tá escorrendo é suor, hein Se você estiver jogando, não vai falar que é chuva não, é suor Eu vi que não tá chovendo, mas quando eu como muito assim, começa essas gotinhas Nossa, usei a arma ali, veio todo o zumbido do mapa, foi pra mim Quanto aqui no delegado Nem lembro onde era Oxi Corre, 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 corre Carai Pra cá Não, não, aqui Achei que não Ah, não, mano Ah, mentira Não acredito que eu morri Musquei, eu vim pro lado errado, velho Nossa Isso sim, foi muita idiotice Tamo aqui com nove minutos de jogo De jogo, quase dez minutos e eu acabo morrendo Não Tomara que tenha parado na parte que eu peguei a 12 Se não, vai ser difícil Vamos lá, concentração Todo mundo, força positiva Vamos ver se eu consigo Onde eu parei Onde eu parei Deixa eu ver onde eu tô Ah, legal Peguei a 12 Então eu tenho que ir embora Primeiro Ó, não tem ninguém Né Abrir Corre Corre, 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 corre Vamos fazer uma mancada de matar aquele zumbi lá não Ó, esse carro aqui é igual da série Ó, bacana Colocaram o mesmo carro Legal, legal Agora corre Descansa, corre Cansou, corre de novo Ixi, olha só Tem que esperar ela secar Ela não pode ficar muito molhada Sim Nossa Ufa Tem que fazer isso Fazer Vamo lá Pra cá Vixi, olha eu achando que é sangue Vem a cela Deixa eu lá, de novo eu vim aqui Ó, um grande você tem meu filho Aqui, aqui eu achei Nossa, tem muita frutinha Me ajuda, véi Vixi, olha eu Ó galera, eu descobri aqui ó, quando eu zumbi de segurar, e aí tiver tipo um monte querendo segurar, já era, nossa, agora tá muito difícil velho, não tô conseguindo mesmo, nossa, eu queria ver como eu vou passar aí, eu devia ter aqueles, uma coisa pra distrair eles, não sei, se não der eu vou ter que ir armado mesmo, e já era. Ali eles me cercaram, tá difícil, tá difícil, mas vamos lá, com força agarra a gente consegue, e muita paciência, porque tá difícil, então ó, tô aqui, não tem nada aqui pra você me ajudar, um sangue, qualquer coisa velho, você não pode nem andar direito na sala do cara, Deixa eu ver se aqui tem, aqui eu joguei o sinalizador, fora né, não tem nada, nadinha pra ajudar, nossa foi mal aí, bati no headset aqui, Vem, 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 empurra, quebra ele todinho, pra cacete, Vem, 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 Ixi, né que eu acertei? Nossa, eu matei o meu amigo Falei que ele tinha virado um zumbi Acabei de ver os resultados Tinha que achar duas coisas e não achei Eu tava nem conseguindo passar a tela, velho Como os cara queriam que eu achasse alguma coisa ali Nossa, não acredito Vamos lá então Vamos ao próximo Continente Aqui eu não tenho como escolher, vai ser Fontana mesmo E é isso aí Obrigado por assistir meu canal Quem gostou se inscreve, quem não gostou Eu não posso fazer muita coisa E é isso aí, valeu galera Até a próxima Até o próximo The Walking Dead Instinto de Sobrevivência Mas antes de terminar vamos aqui ao filminho Minha gasolina está enorme É isso aí Eu percebi uma coisa que é linda Dependendo do caminho que você escolhe Gasta uma certa quantidade de gasolina Não sei se foi isso aí que eu percebi Mas é isso aí Agora meu amigo virou um zumbi Então não tenho mais nada Acho que vou guardar algumas coisas aqui Para não ter problema De cair em tentação E acabar usando Ficar só com a pistola né Que nunca se sabe quando vou precisar E é isso aí então Obrigado e até a próxima galera Valeu